Usar os meios digitais não é mais uma novidade. A grande questão é engajar. Como é possível obter esse engajamento? Primeiramente, hoje, nós enxergamos o ciclo de vida dos canais digitais. Realmente, hoje, ele pertence ao usuário. Ele não é mais um ciclo de engenharia de software. É o usuário que decide quando utilizar, quando desinstalar ou quando retornar esse engajamento. E hoje, existe uma grande volatilidade no uso dos canais digitais. Isso representa um grande desafio. Como é que esse desafio é contornado? A partir de montar um modelo operacional que integre o usuário, o comportamento do usuário, que entenda-se muito bem o consumo dos canais digitais por parte do usuário e que integre o departamento da tecnologia, os parceiros do negócio e, inclusive, marketing. Nós chamamos isso, basicamente, de cobrir todo o ciclo de vida do canal digital. Que começa pela conversão, que é passar do offline para o digital. Depois, passa pela adoção, que eu começo a utilizar e fazer as primeiras experiências nos canais digitais. O engajamento que eu uso recorrente e, depois, a parte de percepção. Como meus canais digitais estão sendo percebidos pelo mercado. Qual a diferença? Qual é o benchmark? Qual é o análise de sentimento? Qual é o meu histórico de comentários positivos, negativos? Quando integra-se esse modelo de forma contínua, onde eu pego, onde se lê, realmente, o consumo dos canais, transfere-se para indicadores técnicos, que olham para a saúde do canal, que estimulam uma manutenção corretiva. indicadores de negócio, que acabam estimulando uma manutenção evolutiva dos canais digitais. E isso permeia-se, depois, para comentários, para o análise de sentimento, para indicadores. Inclusive, olha-se como a consumerização do usuário, que é o usuário esperando inovação desses canais, esperando inovação da implementação dos canais, da interconectividade dos canais digitais, está sendo realmente utilizada e qual é o que o usuário está pensando. Como é que fica a relação da empresa fornecedora com o usuário nesse engajamento? Olha, é importantíssimo. O fato de lançar canais digitais não significa que já é digital. Realmente, quando você internaliza o comportamento do usuário, e o usuário percebe que as suas recomendações, que o contexto é guardado e transferido entre os canais, já estamos falando de Omnichannel, por exemplo, aumenta melhor a percepção dos canais. As empresas nascidas na internet, elas subiram a barra da expectativa, subiram a barra da experiência que o usuário espera. Existe também, e isso gerou, inclusive, o que nós chamamos de movimento outside-in, onde o usuário, hoje, o consumidor final, ele enxerga onde tem mais inovação em casa, de forma doméstica, que dentro das empresas onde trabalham, ou as empresas que utilizam para o seu dia a dia. Então, realmente, esse aumento na expectativa representa um grande desafio na integração dessas três áreas que eu tenho junto com o usuário. O usuário, hoje, representa o epicentro dos canais, e realmente existe todo um desafio em montar esse modelo operacional que integre o consumo do canal e esse consumo e comportamento represente, ou seja, representado depois em indicadores e em manutenções, sejam evolutivas ou corretivas.